Mequê, mequê, família daqui, falou Jota Privado, atenção, eu Jota Privado, bom, a Belchivucovucu com medo de João Lourenço acusar os auxiliares do Presidente da República. Tudo isso e muito mais, você acompanha aqui agora no canal Imense TV, a TV que chega até você, a TV que não paga de lá você, maniga. Olha, eu não sei a que interessa a Belchivucovucu ter esse comportamento, esse tipo de comportamento nessa jornada agora. Não sei mesmo, sério, velho. Tá a entender? A Belchivucovucu, vamos se inscrever no canal, por favor, partilha o vídeo, comenta, deixa aquele like maroto, deixa aquele like se não curtir, comente bastante que é essencial pra nós, ok, família? E assim, comente, siga meu Instagram, siga meu TikTok, que é bom e essencial, então se nós vamos lá, nós vamos aqui para a notícia bomba. A Belchivucovucu acusa, ou melhor, com medo de João Lourenço, acusa os auxiliares do Presidente da República. Tipo, para a Belchivucovucu, na cabeça deles, João Lourenço é competente? Eu não sei, mais uma vez, eu faço mais uma pergunta, mais uma vez. A que interessa? Qual a ideia? O que que a Belchivucovucu está a pensar, meu Deus do céu? Porque eu não consigo entender. Sério mesmo, não consigo entender. O que que a Belchivucovucu está a pensar? Nesse instante, que venha público primeiro falar o que ele falou lá. Agora, recentemente, deu uma entrevista para a Rádio Essencial, onde eu mesmo disse isso. Ao invés de acusar o presidente, que é o comandante em chefe, está a acusar seus auxiliares. Tipo, ele já havia dito que não acusa o governo. É grave, mano. Olha aqui, o coordenador do projeto para já servir a Angola, a Belchivucovucu, acusou o governo de estar composto por incompetentes. Daí que não consiga solucionar os problemas do país, apesar dos recursos que tem à sua disposição. Para o político, um dos grandes problemas é que os auxiliares do titular do Poder Executivo só sabem seguir ordens quando deverão ter a capacidade de analisar, avaliar, programar e informar o presidente sobre as melhores opções. Em entrevista à Rádio Essencial, na terça-feira, dia 8, o também deputado pela bancada da UNITA insistiu que o problema do país se deve à má gestão. Os recursos são os mesmos, mas o problema é a gestão e a priorização. A gestão ainda é muito incompetente. Há muita incompetência dos auxiliares do Poder Executivo, afirmou. Quer dizer, o João Lourenço não é incompetente. Mano, vamos lá assistir, vamos lá ouvir o que ele falou. Mano, nem vou comentar, quero que vocês comentem, tá? Por favor, vamos lá assistir. Eu penso que o contexto que o país atravessa é mais grave e mais profundo do que uma simples explicação. Em 2017, quando houve a mudança do titular do Poder Executivo, a tendência foi de euforia. E eu dizia às pessoas que são discursos, é uma nova linguagem, mas é o mesmo partido no poder, é o mesmo programa, são os mesmos atores e as mesmas manhas e vícios. E cinco anos depois verifica-se que é verdade, é isso que eu disse. Na verdade, se formos a olhar para o ambiente psicomoral do cidadão angolano hoje, as pessoas estão desesperadas, porque a vida está muito difícil. O problema do desemprego na juventude, isso é endémico. A fome, a pobreza, todos os problemas sociais não funcionam, na verdade. Portanto, é muito mais sério e as pessoas tendem ao desespero, o que não é bom. Não é positivo para o nosso país as pessoas ficarem desesperadas. Infelizmente, temos um governo com um nível de insensibilidade muito alto em relação ao sofrimento, porque se tivessem a noção do sofrimento das pessoas, teriam, por exemplo, cuidado quando fizeram o aumento do preço dos combustíveis, da gasolina. Na verdade, teriam cuidado, eventualmente teriam encontrado uma fórmula diferente de fazer esse processo. Mas não, foi com brutalidade. E todos vimos o que aconteceu, na verdade. Portanto, é muita insensibilidade perante o sofrimento. E todos nós sabemos que a maioria da população do nosso país é pobre, sofre. Todos nós sabemos disso. Mas pelo menos concorda que a retirada da subvenção aos combustíveis deve ser algo a ser implementado. Nem sempre as questões técnicas devem ser implementadas com brutalidade. Do ponto de vista econômico, sim, podemos reconhecer que os combustíveis, particularmente a gasolina, estava altamente subvencionada. Era mais barata da África. Provavelmente até de muitas partes do mundo também, não é verdade? Mas isso tem que ser avaliado em função da condição social dos angolanos. Em função da vida real das pessoas. Um governo responsável e sensível, no mínimo, encontraria fórmulas de fazer de forma faseada, para não ser brutal, não é verdade? Encontraria fórmulas de dialogar com os cidadãos, explicar, não é verdade? Todos esses exercícios que estão a fazer depois da crise. Andar atrás dos motoqueiros, dos taxistas, para dar o carro. Tudo isso podia ter sido feito com antecedência. Quando se fizesse as subidas, o cidadão sabe, o cidadão foi esclarecido, foi informado. Portanto, o que há é insensibilidade e incompetência, não é verdade? Portanto, do ponto de vista psicomoral, o cidadão está em desespero. O próprio quadro econômico, infelizmente, os recursos são os mesmos, mas o problema é a gestão e a priorização, não é verdade? Portanto, a gestão ainda é muito incompetente. E a lógica da priorização, não é verdade? Não está a ser avaliada. Mas quando fala de gestão, quando fala de gestão incompetente, a quem é que direciona esta incompetência? Ao governo. Ao governo. Na verdade, todos nós sabemos, porque há que haver responsabilização. Os ministros, hoje não existem ministros, existem auxiliares do titular do Poder Executivo. Então, há muita incompetência. Como é que você vai aceitar? Mas esses auxiliares, como dizem aqui, são auxiliares que seguem uma ordem de alguém. A questão também, na vida, não é preciso só seguir ordem. Esses titulares dos órgãos do Estado, não é verdade? Tem que ter capacidade de analisar, capacidade de avaliar, capacidade de programar e de informar o titular do Poder Executivo quais são as melhores opções. Não é verdade? Não é só ficar ali, a seguir. Se afinal é assim, então estamos muito bons. Mas no quadro atual do nosso governo acredita que os auxiliares do titular do Poder Executivo têm essa prerrogativa de poder influenciar, às vezes até mesmo com um cunho de fazer por... Deviam ter. Vocês não têm, então estamos muito bons. Eu não acredito que uma pessoa humana, sozinha, possa fazer tudo. Isso é impossível, por mais gênio que você seja. E nós todos humanos, temos competências e temos fraquezas, não é verdade? Portanto, devia haver. Até porque todas as medidas que estamos a procurar avaliar, se quisermos fazer uma avaliação, não estão a funcionar. A diversificação da economia ainda não está. Está tenue. Tenue. Até porque vamos ver um pequeno promenor, se eu vou conversar com os meus colegas. Um dos setores das economias, e em determinadas economias até um dos setores mais dinâmicos e vibrantes, é o setor imobiliário. Hoje o setor imobiliário foi totalmente a pique. Para além de que o governo não tem visão. Por exemplo, a maioria dos cidadãos que têm a casa não têm documentos. Porque se tivessem documentos que pagavam imposto e o governo não tinha mais receita. A maioria do parque imobiliário de Luanda e das províncias não tem documentação. Não pagam impostos. Não é verdade? Portanto, o próprio governo não encontra medidas que lhe permitam ter mais receitas. Pelo contrário, atrapalha a vida do cidadão. Não é verdade? Neste momento, por exemplo, vessa que houve uma espécie de deslocamento dos grupos que mais determinam a economia do país. Havia uns determinados grupos até 2017. Hoje são os mesmos grupos que foram postos de lado, surgiram outros grupos. Todos os contratos, ou é Mitrelli, ou é Carrinhos, ou é Matapal. São sempre os mesmos. Como é que a economia vai produzir e vai funcionar? Hoje sente-se que a classe empresarial angolana, na maioria, não é verdade? Está em trem falência. Não há dinâmicas econômicas que permitam as pequenas empresas funcionarem. Porque são sempre os mesmos que recebem todos os contratos. Mas porquê que isso está acontecendo na sua visão? Porquê que os contratos são direcionados a um determinado... Interesses e opções. Representam determinados interesses. E é por isso que fazem-se essas opções. Até porque nem há contratos, nem há concursos públicos. Porque para ter uma economia bem gerida, todos os grandes empreendimentos, por exemplo, a determinado nível, deveriam ser submetidos a contratos públicos. E aqui nós não. Temos contratação simplificada, escolher, epá, esse é para aquele, esse é para aquele... Portanto, não melhoramos absolutamente nada. Pelo contrário. Portanto, a situação, do ponto de vista psicomoral, é desesperante. Do ponto de vista econômico, a situação está difícil. Não é verdade? Os pequenos empresários todos estão a ir à falência. Do ponto de vista político, também é o problema de ausência de uma clara agenda. Ausência. Estamos assim? Não sabemos. Vamos andando. E a família, vocês assistiram? Então é basicamente isso. O vídeo de hoje foi esse. Se inscreva no canal, ative as notificações, partilhe o vídeo e comente para que você está a minha notícia. Se a gente sabe, é de saber parte de nós. Então é notícia. A nossa campanha para aprender a família net, a família de louco, a família de chegado em todos, continua. Os nossos contatos para a parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos. Escreva-se o vídeo importante. Eu tenho um vídeo, 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 eu tenho um vídeo. E aí